E vamos lá gente, olha só, antes tarde do que nunca né, quarta-feira dia de loto fácil acumulada 3.5 milhões no premião aí concurso hoje que corre 2775 e de repente você não fez seus jogos ainda, dá tempo de pegar os palpites aqui da loto mais fácil hein, então a gente segue em frente ó, segue em frente, vamos pra cima né, antes da gente seguir, não esquece tem bolão especial Um jogo de 18 dezenas, cotas de 65 reais, pra participar, link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado ou só chamar aí no whatsapp no 41, deixa eu tirar aqui a minha pomada aqui ó, 41 98453 4921, fechado? Vou tirar com essas coisinhas brancas aqui ó, e vamos lá gente, palpite, jogando forte tá, 18 dezenas no volante pessoal, 18 dezenas no volante mesmo, não é fechamento não, tá bom? Esse vídeo vai ser bem rápido pra não ocupar o tempo, pra gente já ir direto aqui pros palpites e toma nota aí, tá bom? Muito importante, positividade e responsabilidade, sempre fechado? Ah, e se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e não perde a loto mais fácil de vista Vamos lá gente, matriz, aí escolhida né, pra hoje As dezenas da nossa matriz são, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, maravilha, olha só Dezena 01, 02, 03, 04, 07, 08, dezena 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, dezena 20, 21, 22, 24 e dezena 25 Essas dezenas são as dezenas da matriz, então daqui, escolhe de 2 a 4 dezenas pra substituir, beleza? Fez a substituição? Aí, aonde aparecerem as suas dezenas escolhidas nos palpites de 15 números que eu vou falar agora Você faz a troca, beleza? Então vamos lá Olha só, vou falar rápido aqui Duas opções, você pode fazer a pausa, o seu print, tá bom? Pra copiar os vídeos, os palpites Ou vai na descrição do vídeo Hoje eu vou colocar ali, da última vez eu esqueci né? Mas ninguém me lembrou, mas hoje eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá gente, palpite 1 Dezena 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24 e dezena 25 Palpite número 2 Nós temos aí, dezena 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22 e dezena 25 Palpite número 3 Chegamos agora aí, dezena 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24 e dezena 25 Palpite número 4 agora já Dezena 02, 03, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e dezena 25 Palpite número 5 Dezena 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e dezena 24 E o nosso sexto palpite Dezena 01, 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 e dezena 25 Sensacional, gente Análise de palpites, né? Na verdade, que os nossos palpites é você que analisa Menos de 5 minutos hoje, tá? Não esquece, bolão com um jogo de 18 dezenas, cotas de R$ 65,00 Chama a gente no nosso WhatsApp 41984534921 Link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado Chama a sorte e vamos pra cima, hein? Pegar um premião hoje? Palavra-chave do vídeo é premião, porque ele é nosso Vem junto, tá? Um grande abraço, joga com responsabilidade Nunca joga com dinheiro que não tem Jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro Mas que sim, nós prometemos mais oportunidades, hein? Um grande abraço, a gente se vê, ó, no próximo vídeo Sensacional, hein? Até mais Tchau Tchau